Uma mulher grávida de 7 meses é apontada como integrante de uma quadrilha de roubo e de desmanche de carros em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, 11 pessoas fazem parte dessa quadrilha. Entre eles, 7 adolescentes. Um deles, inclusive, foi baleado de raspão numa suposta troca de tiros durante a investigação do último assalto desses marginais. A reportagem é de Adriana Bueno. O assalto aconteceu na manhã deste domingo. A dona do veículo parou o carro na porta da casa dela, no bairro Goiá 2, em Goiânia, para abrir o portão. Quando ela desceu do carro, foi abordada por dois homens. O menor de 15 anos, que estaria armado, anunciou o assalto. A vítima conta que eles foram bastante violentos. Quando eu saí, que eu peguei as coisas, eu já senti o relógio na minha cabeça. E o rapaz gritando, não grita, não grita, passa tudo, perdeu, perdeu. Já passou, pulou na minha mão e começou a arrancar e puxar. Me jogou para fora e já saiu chutado dentro do carro. A Polícia Militar foi acionada logo em seguida. E graças ao rastreador do carro, a PM chegou até esta casa, também no bairro Goiá 2, onde o veículo estava escondido. No momento em que os PMs entraram no local, eles teriam sido recebidos a tiros. Durante a suposta troca de tiros, o menor, que teria roubado o carro, foi baleado e encaminhado para o hospital. Segundo a PM, a casa era alugada e funcionava como desmanche de veículos e boca de fumo. A polícia apreendeu vários estepes, extintores, colete à prova de bala, um revólver calibre .38, drogas e balança de precisão. Sete menores foram apreendidos, quatro mulheres. Uma delas está grávida de sete meses. Entre os presos está Romário Ferreira da Silva, de 19 anos. O rapaz tem várias passagens pela polícia. Romário deixou o sistema prisional há um ano e usa tornozeleira eletrônica. Eu estava só lá fumando um brau mesmo, mas os meus colegas lá e só. Não tem nada a ver com esses outros que aconteceram lá, não. Você sabia que ali era uma boca de fumo? Sabia, eu estava lá, eu sabia de tudo. Você sabia do burro também? Não, eu só sabia que nós ficávamos lá só. De vez em quando eu ia lá fumar um brau e ia para casa, só isso que eu sabia. Eu caí já com ela já. Eu já tenho mais ou menos um ano e meio que eu uso ela já. Foi só foragido que eu caí. Não caí roubando não, caí só foragido. Segundo a polícia militar, a quadrilha roubava os carros, desmanchava e vendia as peças para comerciantes da Vila Canaã, em Goiânia. Inclusive, a pessoa que locou o imóvel, que era responsável, parece que tem ligação ali com o comércio na Vila Canaã, comércio de peças de veículo. Olha, primeiro parabéns ao trabalho da polícia militar, mas eu fico com pena desses policiais militares, da polícia civil, que trabalha tanto para prender esses marginais, colocar lá na cadeia. Aí inventaram essa história da tornozeleira eletrônica. O cidadão sai da cadeia com a tornozeleira eletrônica e continua na vida criminosa. Como disse bem esse rapaz, vou lá para fumar um brau e participar dessa bandalheira toda. Porque ele estava lá, não era de graça não, viu gente? Não só ele, mas esse caminhão de gente lá participando de uma festa. Inclusive, eu quero ouvir agora o capitão Daniel Rezende, que é o comandante da 15ª CIPM, a Companhia Independente da Polícia Militar. Comandante, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Jorge Odevar. Comandante, eu tive a informação de que quando vocês chegaram lá, você estava fazendo um churrasco? É, esse pessoal, eles fazem festinha todos os dias, não só nos finais de semana, né? Também dia de semana. Era domingo, mas estavam lá aproveitando, se locupletando com o produto do crime. Era comemoração, né? Era sim. Agora, capitão, se é frustrante para vocês da Polícia Militar que executam esse tipo de prisão, imagine só para a sociedade ver que um detento com tornozeleira eletrônica está aí livremente cometendo crime, ver também que vários menores estão envolvidos nessa quadrilha. E a gente sabe também que medidas socioeducativas não têm recuperado esses menores e, acima de tudo, uma mulher grávida também envolvida no crime. Isso mesmo, Luciano. Isso causa um transtorno para a gente. É difícil para os comandantes conseguir manter a tropa motivada. Mas nós trabalhamos diuturnamente, independente de se a justiça não faz o trabalho como a sociedade deseja, se o sistema de execuções penais não está funcionando, a polícia não esmorece hora alguma. O que vai acontecer com esses menores? É, provavelmente vão ser soltos, né? Porque alguns deles vão ser autuados por tráfico de droga, um crime em tese sem violência, né? E esses outros aí provavelmente vão ganhar a tornozeleira também e voltar para as ruas oprimindo a sociedade aí. Exatamente. E nós vamos prender de novo. Ganha a tornozeleira e continua cometendo crime. Capitão, eu queria saber do senhor o seguinte. Quando vocês conversaram com eles lá, eles admitiram quantos furtos e quantos roubos? É, não, eles não admitiram nenhum, né? Nem o da própria EcoSport, mas foram reconhecidos pela proprietária e haviam vários objetos lá, produtos de furto, né? Extintores, placas de veículo, documentos. Então, incumbe a nossa co-irmã Polícia Civil agora conseguir ligar esses autores aos vários objetos que foram encontrados lá no local. E vendiam? Vendiam lá para a Vila Canaã mesmo? É, essa informação também precisa ser averiguada com maior profundidade, né? A pessoa que locava o imóvel tinha algum relacionamento com o pessoal lá da Vila Canaã, né? Agora, capitão, essas operações vão continuar porque frequentemente a gente tem mostrado aqui no Jornal do Meio Dia o roubo de carros, números alarmantes deixando a população cada vez mais insegura. Sabemos também que muitos furtos e roubos são comandados de dentro de presídios e já noticiamos, infelizmente, até mesmo mortes durante esses crimes. E é importante atacar esses pontos de desmanche realmente, né? Isso, isso vai continuar, vai ser intensificado e a gente tem sempre dado prejuízo, né? Em tese para esses criminosos, porque a gente recupera mais de 95% dos veículos lá na área da 15ª. A meta é que não roubem, mas se roubar a gente vai recuperar e eles não vão ter lucro em cima da Polícia Militar, não. Capitão, obrigado pela participação do senhor. Parabéns. Leve o nosso abraço aos policiais que participaram dessa operação, tá certo? Obrigado, Jorge Vallevo. Sim, eles estão de parabéns pela garra e pela coragem demonstrada na ocorrência. Tá certo, estão de parabéns também. Eu quero chamar a atenção agora, a informação muito importante foi colocada nessa matéria, dizendo que esses veículos roubados e as peças que foram desmanchadas desses carros seriam levadas para comerciantes da Vila Canaã. Claro que tem muita gente honesta lá, mas tem gente que parece que não está trabalhando dentro da lei. Então agora cabe à Polícia Civil investigar, saber dessas pessoas aí, para quem eles vendiam essas peças e correr atrás de quem está comprando peça de carro roubado. Sabe por quê, gente? Muitas dessas peças de carros aí que foram desmanchados custaram a vida de pessoas. Isso, exatamente. Tem homicídios e mais homicídios por conta do roubo de carro. E é isso que a gente tem que combater. E outro questionamento, como é que está o monitoramento dessas pessoas que usam tornozeleira eletrônica e continuam cometendo crimes, hein?